E aí, eu te ensino a tocar por partitura, ainda que você não tenha o dom da música. Isso parece muito bom pra ser verdade, né? Eu sei que talvez você não acredite nisso, e eu também não acreditaria se eu não tivesse visto a transformação de inúmeros alunos, como estarem mostrando aqui neste vídeo. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe contar até quatro? Se você sabe contar até quatro, eu te ensino a música assim, ó. Uma criança nasce e daí a pouco ela completa um ano, e isso é a nota de um tempo. Aí ela cresce um pouquinho mais e completa dois anos, e isso é a nota de dois tempos. Ela cresce um pouquinho mais e completa quatro anos, e isso é a nota de quatro tempos. Como assim, professor? Não entendi. É simples, a criança cresce de baixo pra cima. Ela nasce e daí a pouco ela completa um ano, e isso é a nota de um tempo. Ela cresce um pouquinho mais e completa dois anos, e isso é a nota de dois tempos, você está aprendendo. Aí ela cresce um pouquinho mais e completa quatro anos, e isso é a nota de quatro tempos. Então, martelinho fechado um tempo, martelinho aberto dois tempos, bolinha aberta quatro tempos, fica comigo. Olá, meu nome é Carlos Roberto Moreno. Eu sou Pedro Galdino Jacinto. Meu nome é Kátia. Meu nome é Bedil. Meu nome é Lenir. Eu me chamo Adriano. Meu nome é José Ivanil de Vital da Silva. Aluno do professor Zebedeu, não sabia nada de música. Eu nunca tinha lido partitura. Em 2021, na época da pandemia, eu estava buscando pela internet uma forma mais fácil de eu poder aprender partitura, porque eu tentei a minha vida toda e não consegui. Foi onde eu achei no YouTube o professor Zebedeu. Entrei em contato com o professor Zebedeu, que prontamente me atendeu. E gostei muito de como ele ensinava, e falei com esse, eu tenho certeza que vou aprender. Então daí eu passei a estudar com o professor Zebedeu. A pessoa com o tempo vai adquirindo um entendimento melhor, que a base começa pela partitura. O professor Zebedeu é um professor que tem uma didática diferenciada para ensinar. Ele tem uma relação com o aluno bem de perto, ele tem paciência, ele tem uma boa comunicação, e ele sabe motivar o aluno, é muito criativo para ensinar. É assim a construção da música. Eu quero entender direitinho o que é partitura, como se executa, tem várias coisas aí. E a maneira que o professor Zebedeu explica, olha, é muito importante, é desse jeito aí. Não existe um outro professor. Entre outros, vários professores. Eu achei interessante, foi um pouco antes da pandemia. Eu vou estudar com esse professor, que eu vou estudar. Eu tive um início, e o início foi no método do professor Zebedeu, com as aventuras de Missol se refar e falar domínio. Onde ele explica lá o tempo da nota, né? Ouro, amarelo, ouro. Então, foi muito divertido, a didática muito fácil de aprender. Como que se executa alguma nota, as figuras, né? Porque ela vem como figuras, e assim por diante. E as figuras de acordo com a escrava, é que ela vai receber o nome. E o tempo, o ritmo, o solfejo, as maneiras... E as técnicas que o professor Zebedeu usa, os macetes, uma maneira simples do aluno entender, sem palavras difíceis, coisa fácil. A pintura do poste, a pintura da parede, do piso até o teto, da rãzinha que sobe, bate lá em cima e já cai na próxima lagoa. A maneira de ensinar, a comparação das notas, das divisões de notas com o dinheiro, com as cedras, com as moedas. São as técnicas especiais. Agora eu já tenho noções de música, e de fato ele é uma pessoa muito paciente, muito atento a cada um dos seus alunos, e aos poucos nós vamos aprendendo a desvendar esse mundo que é muito vasto, mas é maravilhoso. E dizendo para os que vão aprender o saxofônico, o método do professor Waldir, não precisa ter dom, eu não tenho dom, eu aprendi só a ler as partituras, se tirar a partitura eu não toco, nadinha de nada. Então você aprende sem ter necessariamente vindo com esse dom, que muitas pessoas têm, isso é muito bonito. Então eu aprendi com a partitura, com o método do professor Waldir. Método 1, 2 e 3, onde no método 1 e 2 seria só a teoria, eu teria que parar de tocar para poder adequar a forma como ele ia me explicar, e no método 3 eu voltei a tocar e a desenvolver no trompete. Esse método que o professor Zebedeu passa, essa base principal que é o entendimento da leitura, do método que o professor Zebedeu passa, é de extrema importância para um aluno, para alguém que esteja querendo ingressar na música, aprender, ou vai ingressar como profissional. E procure o professor Zebedeu, que ele tem um método revolucionário, conhecido como Orquestra Zebedeu. E assim como eu, em breve vocês também vão estar tocando. Participo da Orquestra Comunitária de São José dos Campos e lá estou na função de tocar no segundo sax alto. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa família que é a Orquestra Zebedeu, como nós costumamos chamar. É de fato um curso que você começa do zero, sem saber nenhuma noção de música, sequer conhecer as notas musicais e consegue tocar alguma coisa. E como eu aprendi aqui com ele, a formação do músico não para nunca. Ele está sempre aprendendo, está sempre estudando. E se eu estou onde eu estou hoje, eu devo muito ao professor Zebedeu. Eu indico e aconselho, quem quer se aventurar no mundo mágico da música, conheça o método do professor Zebedeu. Um grande abraço. Então gente, o ano era 2020. Mais precisamente, no dia 7 de dezembro, eu recebi essa mensagem do Antony, que vocês vão ouvir comigo aqui, agora, na tela do meu celular. Veja aí a data. 7 de dezembro de 2020. Olha só. Oi, professor. Eu estou fazendo aula de música na igreja. Eu moro aqui em Pedro Gomes. E graças a Deus pelos seus vídeos, eu já estou na 52 do Bona. Que maravilha. Eu fico satisfeito em saber. Você mora em Pedro Gomes. Qual que é o seu nome? Chegou na lição 52. Maravilha. Deus te abençoe. Qual que é o seu nome? Antony, na igreja estava muito complicado, mas do jeito que o senhor ensina, eu consigo aprender mais rápido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Antony, amém. Deus abençoe você também. Eu vou passar para você aqui o plano de estudo, porque além do Bona, nós temos o volume 1, volume 2 e o volume 3, para você iniciar. Os meus alunos não iniciam pelo Bona. O Bona realmente é complicado. Eu fiz uma descomplicação no volume 1, volume 2 e volume 3. E se você não tiver o instrumento ainda, você pode comprar uma flauta doce, para você aprender mais rápido a leitura da partitura. Tá bom? Vou passar para você aqui a sequência, para você começar a estudar pela sequência das aulas que eu passo para os meus alunos. Se você adquirir meu material de apoio, você já entra num grupo de WhatsApp aqui, onde eu vou corrigindo as suas lições. E você pode fazer os exercícios já na prática da flauta. E tudo que você toca na flauta, você vai poder tocar no sax. Qual que é o instrumento que você pretende tocar? Você já tem instrumento ou não? Qual que é a sua idade? Sete anos. Infelizmente, eu não tenho instrumento não. Eu queria tocar saxofone, mas eu acho que o meu dedo e o meu fôlego não dá. Bem que eu queria participar desse grupo, professor, mas eu não tenho condições para pagar agora. As aulas que eu estou fazendo na igreja são gratuitas. Se você não pode pagar agora, Anthony, não tem problema. Deixa para você pagar quando você começar a trabalhar. Pode ser? Mas eu não tenho. Não tenho pressa. A pressa nossa é que você aprenda. Se você tem sete anos e adquire a flauta aí, eu mando para você o material. Você pede para o papai imprimir em cadernar o material Aí sim você vem para o grupo E começa já a ter o nosso apoio aqui, o acompanhamento Para você fazer o volume 1, o volume 2 e o volume 3 Pode ser? Conversa com o papai aí, tá bom? Não tem problema se você não pode pagar A gente dá um jeito Ok? Deus abençoe Então Antony, tem um sax que é bem pequenininho Que dá para você tocar assim Mas vamos começar na flauta Aí o que você toca na flauta Você consegue tocar no sax daqui a pouquinho Não demora muito Geralmente eu começo ensinando meus alunos do sax Já na flauta doce Então você pode começar na flauta doce Se você está na idade certa de começar Tá bom? Glória a Deus, aleluia Deus é maravilhoso Deus abençoe o senhor grandemente Professor, meu papai falou que vai imprimir e vai comprar a flauta para mim Ok, então está combinado Antony Daqui a pouco eu vou estar enviando você O material para você E daqui a pouco você vai estar lá no grupo já, tá bom? Vou adicionar você Escreve seu nome aqui para eu ver como escreve certinho Para eu não escrever errado Tá bom? Antony Então foi esse o nosso primeiro contato E aí vocês vão ver a história do Antony desenrolando daqui para frente Olá, tudo bem? Meu nome é Rose Sou mãe do Antony Aluno do Zebedeu Nesse vídeo eu quero tentar resumir em poucas palavras A importância do método do professor Zebedeu Na vida do meu filho Ele deu início à aula de música na igreja Logo em seguida Veio a pandemia E ele não pôde continuar as aulas na igreja As aulas presenciais E ele estava travado na lição 6 do Bona E aí em casa ele decidiu procurar ajuda no YouTube E lá estava o professor Zebedeu E através dos métodos do professor Zebedeu Ele conseguiu sair da lição 6 do Bona Hoje, pela pouca idade dele Ele está bem avançado no Bona Ele venceu o volume 1, volume 2 A flauta doce Que são métodos do professor E acredito eu que pela forma que o professor ensina Que ele simplificou Para não complicar a cabeça do aluno Então coisas que outros professores poderiam complicar Ele descomplica, vamos dizer assim Ele faz de uma forma que o aluno consegue entender e destravar na música O meu filho tinha o sonho de tocar na banda do exército Mas isso para ele ainda estava muito distante Ele iria conseguir isso aos 18 anos Quando se alistasse Porém, através do método Zebedeu Ele conseguiu tocar a música da infantaria Na qual eu acredito que se ele estivesse estudando outros métodos Ele não conseguiria Então esse sonho dele foi realizado Aos 9 anos de idade Pelo fato de ter um professor que ensina Com simplicidade, com carinho E pega na mão do aluno E não deixa de existir Nós temos nunca vencidos E valores vendidos Doutra grana disputa Mostramos que em nossa pátria temos Valor imenso O intenso da luta Essa não me faltaria Das almas da rainha Continuaria A vida minha E é boa proibida Nos campos de batalha Estava ali, antes de vir E o povo da vitória E amizade dura para sempre Conte sempre conosco Tá bom Parabéns Antônio do céu Que inveja de você, hein? Eu que fui militar E só depois dos 19 anos Que consegui ir lá para a caserna E tocar na banda militar Olha você com 9 anos Já fez grande proeza Gente do céu Estou muito emocionado E sei que o Antony Vai longe Vamos lá Vocês verão agora Um conteúdo muito Interessante Com bastante macetes Para mostrar para você Por que a gente destrava O aluno na partitura Ainda que não tenha O dom da música Fique comigo Então agora você Pega um papel E uma caneta Papel e caneta na mão Pode ser um papel sulfite Que você vai desenhar comigo Algumas notas musicais Mas é coisinha simples É simples Olha aqui, ó Não vale escrever No sofá da mamãe, hein? Vandalismo O professor não está pregando isso Escreve em algum lugar aí De preferência no papel Um papel sulfite Pega então a caneta E o papel E venha comigo aqui Que nós vamos Ver alguma coisa aqui Sobre as notas musicais Você vai pegar então aí Você está com o lápis E papel na mão E você vai desenhar Uma bolinha Você desenhou uma bolinha Eu digo que essa bolinha É uma nota que vale Quatro tempos Não venham os catedráticos Me contestar Porque eu estou falando De quatro tempos Você sabe Que o compasso Que mais Existe É o compasso 4x4 E nosso estudo está dentro De um compasso 4x4 E por enquanto Estamos ensinando aqui Só o compasso 4x4 Vamos lá então Muito obrigado Por sua atenção Vamos lá Você pegou o papel Então se faço Uma bola Essa bola vale Quatro tempos É como se fosse Uma nota de 4 reais Aqui nós estamos Comparando o valor Das notas musicais O valor das figuras musicais Eu não falo em figuras De valores Porque eu já apresento A nota musical Vestida na sua camisa Que eu considero As figuras de valores Como se fosse uma camisa Quando você pensa no Obama Você pensa no Obama Já vestido no palito dele Assim parecido comigo Né Ele está assim Vestido já na camisa Você não pensa no Obama Sem a camisa dele E o nosso método Zepedeu aqui Ele é meio atrapalhadão mesmo É assim que ele leva Então eu mostro isso aqui Dizendo que uma nota Você fez uma bolinha Essa bolinha é uma nota Não fala em figura de valores Eu falo que é uma nota Valendo quatro tempos Cada um tem a forma De ensinar A minha maneira Meio desajeitada É essa aqui Uma nota Você fez uma bolinha Ela vale quatro tempos Vamos lá professor É como se fosse Uma nota de quatro reais Não Nota de quatro reais Eu não conheço Mas o Zepedeu Criou uma nota de quatro reais Daqui a pouco Eu vou estar te mostrando ela Você fez uma bolinha Grave aí Essa bolinha vale quatro tempos Desenhou no seu papel Vamos para a próxima Número dois Naquela bolinha Que valia quatro tempos Você põe uma perninha Eu chamei isso aqui De cabinho E já fui repelido Alguém me disse Que isso aqui Se chama haste Eu disse o seguinte Eu já usei haste Mas cada vez Que eu usava haste Nas minhas aulas Os alunos Perguntavam A perninha É para baixo Ou para cima O cabinho É para baixo Ou para cima A voz do povo Aqui é a voz de Deus Então Eu vou chamar Continuar chamando Isso aqui de cabinho Chame como você quiser Você entenda Que essa nota É uma bolinha E tem uma perninha Aqui para cima E ela vale Dois tempos De acordo com O nosso entendimento Aqui Muito bem No número três Aquela bolinha Que valia quatro tempos No número um Você colocou uma perninha E ficou valendo Dois tempos Agora você faça O mesmo desenho Da bolinha Põe o cabinho E pinta ela Você pintou Ela passa a valer Um tempo Ela parece um martelinho Lá no nosso volume um A gente vai comparar Essa bolinha aqui Pintadinha Como se fosse um copo d'água Cheio De baixo para cima Ele vai enchendo assim Assim que a gente marca Esse tempo De baixo para cima Certo Então essa bolinha Que valia quatro tempos Aqui em cima Que colocou uma perninha Ou um cabinho Ou uma haste Como diz o catedrático lá Uma haste Vale dois tempos E agora A mesma bolinha Você pintou Ela ficou valendo um tempo Prosseguindo Aqui E Outra coisa aqui Essa aqui É como se fosse A nota de um real É a nota que dou mais ênfase Um real Isso mesmo Na nossa moeda Um real Aqui existe um quadro Comparando o valor Das notas musicais Eu não falo em figura De valores Eu falo já O valor da nota Porque eu já vejo A nota vestida Na sua camisinha Cuidado hein Não interprete mal Vale um tempo É como se fosse A nota de um real E aqui agora Até aqui Nós vimos as notas Que eu chamo Notas inteiras Quatro Dois Um tempo Agora nós vamos A partir daqui Ver as notas quebradas A nota de meio tempo Ó A nota de meio tempo Aqui É como se fosse Uma moeda De cinquenta centavos Ela vale meio tempo Cinquenta centavos Vale meio real Correto? Então o que que Ela aqui Que ela tava Aqui em cima Uma bolinha Que valia Você tava fazendo Um desenho No seu papel Não é no sofá Da mamãe não Você fez uma bolinha Quatro tempos Colocou na bolinha Uma perninha Você desenhou Novamente Que é o número dois Ela vale dois tempos Você pintou Essa bolinha Depois de pôr a perninha Ela vale um tempo E agora você vai Pôr algo aqui Que muita gente Não vai gostar do nome Que eu ponho aqui Eu digo que aqui Você pôs um Um lacinho aqui Lá nos livros Vai ter um nome especial Para isso aqui Se você for fazer O vestibular Tome cuidado Porque lá vai cair Isso aqui Não tô te preparando Pra fazer vestibular Aqui não É pra você ler a partitura Você brincar Com seu instrumento musical Então aqui Eu vou chamar isso aqui De que que eu chamo isso aqui Os alunos já chamaram Isso aqui nas minhas aulas De maçaneta Maçaneta O que mais? Um lacinho O que que eu coloquei aqui? Você põe um laço Na bola Que já foi pintada Ó Ela foi pintada Ela já tinha um cabinho Foi pintada Ficou valendo um tempo Agora ela Eu coloco aqui Uma maçaneta Ó Uma maçaneta Um lacinho Ela fica valendo Meio real Cinquenta centavos Como se fosse Uma moeda de cinquenta centavos Vamos ver aqui Se tem a moeda De vinte e cinco centavos Tem Tem aqui sim Adilson Olha aqui ó Se põe outro laço Na bola Que já tinha um laço Que é essa aqui Que tinha um laço Ou tinha uma banderola Ou uma maçaneta Engraçado Se já tinha uma maçaneta Pra que pôr duas? Tem gente Que se não tiver duas maçanetas Pra pôr Uma mão em cada maçaneta Não tá contente Então por isso O criador Quem inventou isso aqui Agradou Também essa pessoa Que queria duas maçanetas Tinha na nota Olha aqui ó Então anota Que aqui só tinha uma maçaneta Valia metade de um real Aqui ela vai valer Um quarto de real Ok? Se põe outro laço na bola Que já tinha então Um laço Essa bola fica com dois laços Um laço aqui Outro aqui E passa a valer Um quarto de tempo É como se fosse Uma moeda de vinte e cinco centavos E aqui então Está aí o desenho das notas Diz que aquilo que os olhos Não veem o coração não sente Nós fizemos aqui Pra você ver ó A moeda de um real Nossa Um real É um real Se você não é brasileiro Você está estranhando Para os brasileiros A gente conhece muito bem Isso aqui ó A nota de um tempo É esse desenho aqui Comparando com a nota de um real Ok? A moeda de um real Você viu lá na aula anterior Você desenhou Isso aqui Você tem que voltar lá Pra outra aula Se você não assistiu A aula de número A aula não A nota de dois De dois reais Comparando com a Com a nota De dois tempos Né? Isso aqui é figura de valor Eu não chamo de nota Porque eu já gosto de mostrar O Obama Dentro do terno dele Pra mim a figura de valor É um terno É o valor da nota Que aliás Pra que serviria A figura de valor Se ela não tiver Com a nota dentro? Já pensou nisso? Pra que que serve? A figura de valor Se você não puser Uma nota dentro dela Equivale a perguntar Pra que vale a camisa Se não tiver um corpo dentro? Mais vale O corpo ou a vestimenta? Isso está escrito na Bíblia Falar que o corpo Vale mais do que a vestimenta Né? E que a alma Vale mais do que o corpo Vai estar lá na Bíblia A nota de quatro tempos Nós temos aqui Uma nota de quatro reais Nossa, quatro reais Não existe, professor Esse cara inventa demais Nós inventamos aqui Pra você Quatro reais Aquela bolinha Que você desenhou lá Vale de quatro tempos São as notas Que eu chamo De notas inteiras E agora Notas que valem Menos de um tempo Que eu chamo De notas quebradas Mas vamos começar Só com essas duas aqui A moeda de cinquenta centavos É meio real Meio tempo Ela aparece escrita assim Né? É uma bolinha pintadinha Com um cabinho E mais uma maçanetinha Ou seja Ou seja No andar de baixo Executa a primeira nota No andar de cima A segunda nota Isso de acordo Com a nossa maneira De ver aqui Que você está seguindo O método Desempreendendo Alguém vai pensar Diferente Nós pensamos assim Para facilitar A sua caminhada Na nota de um quarto De tempo A mesma coisa A nota de um quarto De tempo Tem a moeda De vinte e cinco centavos Para dizer Que quatro Notas dessa aqui Representadas assim Essas quatro aqui Valem um tempo Ok? Aí nós vimos Que seguindo este Raciocínio Está aqui A nota de um quarto De tempo Que eu comparo Ela com a moeda De vinte e cinco centavos Mas que geralmente Ela aparece escrita Assim Alguém muito inteligente No passado Arranjou essa forma De grafizar As notas Quatro notas Juntas Para dizer Que essas notas Devem ser Executadas Num só tempo E eu digo Que se essa nota Aqui de meio tempo Tinha uma maçaneta Ou duas bandeirolas Como diz A palavra técnica Aqui nós temos Duas maçanetas Ou duas bandeirolas A hora que vem Para esse formato Essa bandeirola Ou essa maçaneta Desenrolada Para ligar Quatro notas Juntas Para ficar fácil Para dar reflexo Para o músico Na hora de ler A partitura Ok? Então Nossa mão Uma pauta musical Sim O passarinho Canta porque é feliz Ou é feliz porque canta Você procura A felicidade E certamente Deus Sabendo disso Já te deu Cinco dedos Em cada mão Que eu considero Uma pauta musical Então você Se você fizer isto Sua mão vai ficar Nessa posição aqui No vídeo E você vai contar De baixo para cima Um Dois Três Quatro Cinco São cinco dedos Que para mim Significam As cinco linhas Da nossa pauta musical Entre cada dedo De baixo para cima Você vai observar Que existe Um espaço aqui Um espaço Dois Três Quatro Então Nossa pauta Digo Nossa Mão Uma pauta musical Sim Uma pauta musical Um conjunto De cinco linhas E quatro espaços Que serve para Escrever as notas musicais Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Espaços Então use a sua mão E vá contando De baixo para cima Os cinco dedos Vai lá Fica em pé E vai mostrando Vai fazendo assim Com a sua mão esquerda Se aponta para a direita Um Dois Três Quatro Cinco dedos Um Dois Três Quatro Espaços Um conjunto Então De cinco linhas E quatro espaços Para você Escrever as notas musicais Ok? Vamos avante Então eu vou lhe mostrar A pauta musical Na aula anterior Você viu Que Deus nos deu Uma pauta musical Quando você tem Cinco dedos Em cada mão Você vai contar De baixo para cima Um Dois Três Quatro Cinco Linhas E você vai contar Um Dois Três Três Quatro Espaços Vamos ver isso aqui na prática Olha aqui As linhas Uma Duas Três Quatro Cinco linhas Contando Uma Duas Três Quatro Cinco Use a sua mão para contar Do jeito que você aprendeu E você vai contar os espaços Também de baixo para cima Um Dois Três Quatro Espaços Por que de baixo para cima? A criança cresce de baixo para cima E a árvore também cresce de baixo para cima Pense nisso Que nós vamos para a próxima aula Para começar Dar nome às notas Esse Cara Sou Eu Nós fizemos uma paródia para essa música Esse Cara Sou Eu De Roberto Carlos Para te ensinar o nome das notas musicais E o mito só se refaz mito Se alguém fala do mito Esse mito sou eu? Esse mito é você? Ou esse mito é Roberto Carlos? Parodia no Roberto Carlos Roberto Carlos fala assim E no meio da noite te chama Para dizer que te ama Esse cara sou eu Aqui para você aprender o nome das notas musicais Você vai falar comigo assim essa frase E o mito só se refaz mito Se alguém fala do mito Esse mito sou eu Tenta cantar comigo E o mito só se refaz mito Se alguém fala do mito Esse mito sou eu Nesta aula você aprendeu então E o mito só se refaz mito Se alguém fala do mito Esse mito sou eu Essa frase vai dar nome A nossa dupla sertaneja Aqui ó A nossa dupla sertaneja Que é o mi só se refá E o falado a mi Eles vão se apresentarem aqui ó Ó Mi só se refá E falado a mi Mi só se refá Então vai ser o nome das linhas Mi só se refá E falado a mi Você aprendendo bem o nome dessa dupla sertaneja Que é o nome da nossa apostila Você vai ter aprendido sim o nome das notas musicais Mas a gente vai chamar a vinheta e vir na próxima aula Que nós vamos fazer então aquele concurso de locutores Que está sendo anunciado aqui ó Valendo um milhão de reais Aprenda bem o nome da dupla sertaneja Mi só se refá E falado a mi E venha para o concurso de locutores Para ver se você ganha um milhão de reais na próxima aula Esse mito sou eu Na aula anterior A gente usou essa frase aqui E o mito só se refaz mito Se alguém fala no mito Esse mito sou eu Para dizer que essa frase deu nome A nossa dupla sertaneja aqui ó Essa dupla sertaneja Mi só se refá E falado a mi Porque agora chegou a hora Da gente fazer a nossa apresentação Nosso concurso de locutores Valendo um milhão de reais Então deixa eu apresentar para vocês aqui ó Muito bem E o mito só se refaz mito Se alguém Falar do mito O mito caiu Se machucou Passa gelol nele Não, negativo Não está fazendo propaganda Da gelol O cara aqui sou eu Que estou ensinando E você que está aprendendo Então nós somos o cara O cara aqui é o mi O mi só se refaz Ou seja Se ele caiu Ele precisa se refazer Ele precisa se levantar O mi só se refaz Se alguém Falar do mi Lá na região De onde veio Mi só se refaz E veio falar do mi Surgiu Uma frase Muito interessante aqui ó Lá se plantava muito milho Lá no primeiro volume Você vai ver uma historinha do mi Onde tem a frase assim ó No sítio do pica pó amarelo Só se aprende Se aprende Música Enquanto a galinha come milho A historinha do pequeno mimio Você vai ver lá no primeiro volume E no segundo volume Nós colocamos lá essa historinha Para você aprender o nome das notas musicais E lá nós contamos uma historinha assim ó Lá como precisava de muito De milho Ou de mi Para dar para a galinha Então eles tinham que cultivar muito milho Então ela desenvolveu uma teoria De que Tinha que produzir muito milho E colocando milho Enterra o milho no solo Na terra E o milho colocado sobre o sol Vem o sol bate no milho O milho vai sempre se refazer Então o mi Só se refaz Se alguém falar do milho Então usa essa frase Lá no sítio do pica-pau amarelo Criado lá No primeiro volume do Zebedeu Mi só se refaz Se alguém Fala do milho Mi só se refaz O milho colocado sobre o sol Ele se refaz Aí vem alguém e aperfeiçoou Não, espera um pouquinho O mi Colocado sobre o sol Ele se refaz Mas melhor seria Se a gente pensasse assim Que o mito Só se refaz Se alguém Fala Do Mi Então nós vamos ver Que isso aqui vai Nos ajudar A ver o nome das notas Na pauta musical Esse mito sou eu Para fazer a apresentação Da nossa dupla sertaneja No concurso de locutores Valendo um milhão de reais Então vamos lá apresentar A dupla sertaneja Eu vou me levantar aqui E pedir para que você Também levante do sofá Para a gente fazer então A apresentação Dessa dupla sertaneja Da forma que está lá No volume 1 Então você vai Levantar do sofá É um concurso de locutores Você pegou o microfone Na mão E você vai falar comigo assim Senhoras e senhores Dentro de instantes Vai pisar no palco A dupla sertaneja A mais ouvida do Brasil A seus aplausos Não, não falem Do nome da dupla É nisso Ou seja Vai falar Dali Mas não dizem Do nome da dupla Que a gente precisa Preparar bem A plateia Para receber Para receber a dupla Você não pode errar O nome da dupla Preste atenção Senhoras e senhores Repita comigo Senhoras e senhores Dentro de instantes Vai pisar no palco A dupla sertaneja A mais ouvida Do Brasil Mas você não fala Do nome da dupla Porque a mim Só se refaz Fala com a mim Você só está ensaiando E você precisa Ganhar um milhão De reais Você precisa apresentar Bem o nome da dupla Mas você está lá No palco Aí O prefeito Da sua cidade Resolveu Fazer esse concurso De locutores Para apresentar Essa dupla sertaneja Que veio lá De São Paulo Os caras são bons E vai fazer E você precisa fazer Uma apresentação A altura Mas lá Quando vai ter um show Não tem só a dupla Sertaneja Tem as bailarinas Para enfeitar o álcool E você vai se referir A essas bailarinas também Então você vai falar Assim comigo Senhoras e senhores Daqui a pouco Daqui a pouco Vai chover mulher Daqui a pouco Vai chover mulher Repita comigo Senhoras e senhores Daqui a pouco Vai chover mulher Senhoras e senhores Isso aqui está Uma beleza Lesa Lesa Repita comigo Isso aqui está Uma maravilha Ilha Ilha Senhoras e senhores Então a seus aplausos A dupla sertaneja Mais ouvida do Brasil Vai pisar no palco Aí você tem que dizer Vai pisar no palco Minson se refa E fala do a mim Olha o aplauso da galera Você conseguiu fazer isso? Minson se refa E fala do a mim Aí chega lá o Minson se refa Está tudo bonito Assim igual o professor aqui Minson se refa Você sabe que é um apelido Que eles receberam lá O Minson se refa É um nordestinho Que era Bom sanfoneiro lá No nordeste E fala do a mim Era também Um grande músico Que tinha lá No Rio Grande do Sul Um tchê Que tinha lá Que os dois se encontraram Em São Paulo Um já Tinha ouvido Falar do outro E queriam se encontrar Um dia Minson se refa Liga para falar do a mim Alô Quem está falando aí? Aqui é Minson se refa Ou fala do a mim Há quanto tempo? E aí foi aquele papão Se encontrar Marcado um encontro Para se encontrar em São Paulo E lá eles chegaram E formaram Essa grande dupla Essa italiana Que hoje Está na sua cidade E você está participando Então Desses concursos De locutores E aí Depois que você Apresentou a dupla Aí O que vai acontecer? Minson se refa E fala do a mim Vão dar aquele abraço Mandar aquele abraço Aquele beijo Para a galera E aí Começa-se o show Na próxima aula Então a gente vai estar Desenvolvendo isso aqui Mostrando para você Que o Minson se refa Você conta assim Minson se refa É o nome do cara Minson se refa É o nome do sanfoneiro Falar do a mim É o nome do outro Aqui ó Esse aqui é o gaúcho Que veio lá Mas ele está aparecendo A bombaixa aqui O que é isso? Não pode Olha lá Uma bombaixa muito falsa aqui Desculpa os gaúchos ali Mas nós vamos aprender A fazer isso aqui A gente não é bom A gente ainda não Vamos ficar lá Olha lá Minson se refa É o nome do Nordestino Fala do a mim É o nome do nosso gaúcho Minson se refa É o nome do cara Faz assim com a sua mão Com a mão esquerda Aponta lá Minson se refa Olha lá Minson se refa Contando de baixo pra cima Mi Sol Si Ré Fá O nome das linhas O nome dos espaços Fá Lá Dó Mi Já eu vou te mostrar Como você pode fazer isso aqui E aprender alternadamente Já na aula a seguir Este cara sou eu Ou este cara é você Nós aqui empenhados Em aprender a música Nós somos os caras aqui Eu e você Vamos lá então Agora aprendendo com a mão Nome das linhas Olha lá Nome das linhas Ó Nome das linhas Então Contando de baixo para cima Use a sua mão aí Ó De baixo para cima Olha aqui Focou a Deus Mi Sol Si Ré Fá Fique em pé E use a sua mão aí Pra você poder Ficar com a música Na mão Vamos ter na mão isso aqui Tem que tornar concreto Isso aqui pra você Mi Sol Si Ré Fá É o nome das linhas Era o nome do nordestino Nome das linhas E aí nós vamos ver aqui Ó Como é que virou isso Você vai sempre contar De baixo para cima Ok? Tá? Então eu vou Eu vou te ensinar agora Como que você faz Pra É Fazer isso alternadamente Nós vimos que Mi Sol Si Refá É o nome do nordestino Que dá pra Segurar Aqui na ponta dos dedos Mi Sol Si Refá Né? Vimos o nome do O falado ao Mi Mas aqui nós vamos tratar Do Mi Sol Si Refá Mi Sol Si Refá É o nome do cara De baixo para cima Olha lá Usando os dedos da sua mão Deixa eu mudar de posição aqui Adilson Porque desse lado aqui Vou explicar melhor isso Que a minha mão esquerda vai ficar apontada Pra Ficar coincidente Lá com a mão do vídeo E a mão do Do amigo aí Que é destro Eu sou canhoto Mas eu preciso ser destro aqui Pra te ajudar Mi Sol Si Refá É o nome do cara Se o nome do cara fosse Paraná Terminar Começava com a célula papá E terminava com Na Mas o nome do cara aqui É Mi Sol Si Refá Mi Sol Si Refá Mi Sol Si Refá Conta na sua mão Mi E termina com Fá Se mi Sol Si Refá Começa com Mi Termina com Fá A do meio A sílaba do meio Você não sabe Mas você vai contar Mi Sol Si Se a do meio Se a do meio É si Se não é obrigado a saber Lembre bem Se tem duas pra baixo E duas pra cima Si É a terceira E é a do meio Pra você não esquecer Vou te ensinar uma coisa aqui Não vai ficar pensando em besteira É só pra você focalizar Porque o nosso método aqui É estabanado Você sabe disso Você encolhe esses dois dedos aqui Assim E mais esses dois E vai sobrar isso Não é besteira É só pra você fixar Caiu no meio Caiu aqui Si Caiu em Si Caiu aqui Duas pra baixo Duas pra cima Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fá A do meio É si Se mi Sol Si Re Fa Começa com Mi E termina com Fá A do meio É si Muito bem Faça lá na sua mão Você não pode deixar Eu trabalhando sozinho Não adianta eu falar Bonito E empolgado E você Desempolgado Sentado no sofá Levanta do sofá E venha perseverar Mi Sol Si Re Fa É o nome do cara Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fá A do meio É si Caiu aqui Caiu em si Não é besteira É pra você aprender Muito bem Duas pra baixo Duas pra cima Você No seu reflexo Mi Sol Si Re Fa Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi E termina com Fá Ó Você está aprendendo Muito bem Eu escutei você falando aí Mi Sol Si Re Fa Começa com Isso Mi E termina com Muito bem Com Fá A do meio É si Ora Se Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi E termina com Fá Mi Sol Si Re Fa Olha o seu ouvido Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fa Se Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi A segunda É Isto Você acertou É sol Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi A segunda É sol Se Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi E termina com Fa A do meio É si Muito bem Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fa A do meio É si Então a segunda É sol Isto Muito bem Se Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fa A penúltima Aqui é Mi Sol Si Re Ou tem que ser Re Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fa A penúltima É ré E aí você faz Um joguinho Assim Isso está lá No primeiro Volume Você faz Esse joguinho Aqui Mi Sol Si Re Fa Começa com Mi Termina com Fa A do meio É si A segunda É sol Essa aqui É ré Vamos fazer Repita comigo Vamos ver se você Aprendeu Aqui Mi Isso Sol Mi Si Mi Ré Mi Fa Muito bem De novo Mi Sol Mi Si Mi Ré Mi Fa Mi Mi Si Mi Fa Mi Sol Mi Si Mi Si Mi Ré Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol Si Ré Fa 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 Repita Bastante Esse exercício Na próxima aula Nós vamos aprender Então o nome Dos espaços Nós vimos aqui Uma pessoa Da dupla Que é o Mi Sol Si Ré Fa Na próxima aula Nós vamos ver Sobre O nome Dos espaços Que nós aqui Chamamos De Fala do Mi Fala do Mi Fala do Mi Fala do Mi Estamos dando aquela passeadinha lá no nome dos espaços no volume 1 da nossa apostila E agora eu vou pedir a Deus pra você dar uma focadinha lá no quadro Eu quero mostrar pra você de onde surgiu o Zebedeu Aquele menino lá É Isso aí Ali eu tinha de 7 para 8 anos Ou de 6 para 7 anos Ali é o pequeno Zebedeu Que significa o dom de Deus Zebedeu Na verdade então É o meu nome artístico Que surgiu na minha infância É o pequeno Zebedeu E com a sua irmãzinha lá Minha irmã Oi Dolores Tudo beleza? Tudo legal Então Uma alusão aí pra Dolores E também pro marido dela O Jocílio Que é um cabra muito bacana Né? Legal Dolores Um abração pra você aí Viu? Então Por que que eu tô falando Por que que nós estamos falando então Da Do Zebedeu Como apelido Porque Nós apelidamos então Os dois lá Da dupla sertaneja Porque é bom que as coisas tem um nome E que adquiram a concretude Pra sua mente poder Gravar melhor Nós falamos do O Mi só se refá Que deu o nome Aos espaços As Mi só se refá Que deu o nome As linhas E agora nós vamos falar do Falado a mi Que dá nome Aos nossos espaços Aqui Legal? Deixa eu mudar de posição De novo Pra não ficar Canhoto Aqui Na sua vida Porque estamos caminhando Mi é o nome É o nome do nosso Falado a mi Falado a mi Começa com fa e termina com mi A segunda é La Se aqui é fa Aqui é la O nosso cérebro Aprende por exclusão São quatro espaços Pra você aprendê-los Você vai Indo por exclusão Se aqui é fa Aqui é la Do Mi O nome do cara Começa com fa E termina com mi Aqui é fa Aqui é mi A segunda é la Ora Se o nome do cara É falado a mi Use o ouvido Falado a mi Aqui tem que se chamar Isto Dó Então vamos fazer o nosso exercício Que está lá no volume 1 Falado a mi Começa com fa E termina com mi Então aqui é La Aqui é Dó Aqui é mi O exercício então Fala comigo lá Apontando na sua mão Vai lá Isto Fá Lá Isto Fá Muito bem Lá De novo Fá Lá Fá Muito bem Dó Fá Mi Está muito bem explicadinho Nesses exercícios Lá no volume 1 No pdf Nossos aventureiros Mi Só Se Refá E Fala Dó Mi Nós vimos na última aula Aqui ó O nome dos espaços Contando de baixo para cima Por que de baixo para cima? Porque a criança cresce de baixo para cima Nunca esqueça que a contagem É de baixo para cima Olha só a flechinha apontando para lá ó Apontando para cima Fá Lá Dó Mi E a árvore também cresce de baixo para cima Pense nisso Os nossos aventureiros deram nome às botas musicais lá na pauta O nome das linhas e o nome dos espaços Para encerrar essa parte mostrando isso aqui Então Ó O Mi De baixo do sol O sol é aquele que nasce de manhã Que bate assim Que você gosta de ir na praia Deitar lá na areia e ficar tomando sol Então O Mi 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 Sob o sol Debaixo do sol Ele consegue se refazer Consegue se levantar Se caiu, levanta Neymar Que nossa aula vai começar Olha só Conseguimos rimar Né? Isso porque somos gente aqui do Paraná Né? Que cara chato Fica rimando o tempo todo Então lá Mi Sob o sol Se refaz Ele se levanta Né? Quem sabe se colocar o Neymar Sob o sol Ele pode se levantar agora Para ser recuperado a lesão Infelizmente Houve um acidente de trabalho E ele teve que interromper O trabalho dele por algum tempo Mas Deus está com ele E vai fazê-lo recuperar Ok? E no nome dos espaços Então a gente tem aqui O Fala do Mi Os nossos aventureiros Então Ajudando Nos ajudando aqui Nessa aula É Fala Do Mi Então se você pensar Que o Mi Só se refaz Se Fala do Mi Vamos tirar o mito E falar do Mi E o mito Só se refaz Mito Diria o Galvão Bonito Diria o Galvão Bonito Assim Bonito E o mito Só se refaz Mito Ele só vem aqui pra cima Ele sai lá de baixo Se alguém Fala do Mito Vai lá 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 Sete a zero São sete notas musicais Eu aqui torcendo Eu aqui torcendo para o Brasil E vendo a hora Que ia chegar no set Eu falo Meu Deus do céu Como é que vai ficar Minha aula Pra falar do Neymar Agora As aulas já tudo prontas E o Neymar caído lá Mas eu já tinha previsto Que o Neymar Poderia cair E se machucar Então se o mito Se o seu mito Caiu Se machucou Então você canta assim O mito Só se refaz Mito Bonito Diria o Galvão Bonito Se alguém fala do mito Mas esse mito aqui Não é o Neymar Né Nós admiramos bastante O menino de 22 anos lá Mas aqui O mito Sou eu E é você Nós empenhados aqui Em aprender um pouquinho de música Eu aprendo com você E você comigo Música E outras coisas mais Ok Então nós vamos para a próxima aula Lá nós vamos estar avançando Nesse método aqui Então se você gostou Desse conteúdo Me siga lá no Instagram Qual que é o Instagram? Arroba Método Zebedeu Lá estarei diariamente Respondendo Perguntas E você poderá tirar sua dúvida Nas caixinhas de perguntas E além disso Nós estaremos Entrevistando Algum aluno Nosso E quem sabe Você pode ter a oportunidade De ser entrevistado Também pelo Zebedeu Talvez você seja Um aluno anônimo Por esse Brasil Afora aí Tá bom? Então siga nós lá Para ver essas lives E tirar suas dúvidas Nós estaremos lá Postando Algumas curiosidades Sobre métodos Sobre música E agora Para você que chegou Até o final Desta aula Eu preparei uma surpresa Para você É isso mesmo Em algum lugar aqui Você vai Clicar no botão E você vai direto lá Eu vou te dar de presente O pdf Do volume 1 Inteirinho Para você Ter em casa Para você nos acompanhar Nas lives Lá na semana que vem Lá no Instagram Tá bom? Um abraço Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto